Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Preneza, vaidade, autoestima e deficiência visual. Como é possível conciliar o modelo com a deficiência visual? No programa de hoje nós vamos conhecer a trajetória da modelo Josiane França. Ela que tem 37 anos, é mãe de dois filhos, cega desde os 30 anos e resolveu investir num grande sonho. A profissão de modelo. E a Josiane vai nos contar um pouco dessa trajetória, dos desafios, das dificuldades e das experiências que ela vem enfrentando nessa etapa da sua vida. No início do programa eu lembro, você é de casa, você é nosso convidado. Participe do nosso programa, mande a sua pergunta, a sua sugestão através do facebook.com.br Estamos aguardando a sua participação. Muito bem-vinda aqui ao programa, Josiane, tudo bem? Uma boa noite para todos. É uma honra estar aqui e principalmente na presença da Mariana, que é um ícone para nós, conquistando esse espaço na TV. Ah, capaz. Muito obrigada. Você que é um exemplo, Josi. Gostaria de começar conversando contigo. Então, como surgiu esse teu sonho de ser modelo que agora está sendo realizado, está alcançando esse sonho? O sonho de modelo vem desde menina, mas não tive tempo e nem, digamos assim, dinheiro também, né? Para conquistar isso. E agora, depois da deficiência, eu estou procurando a fazer tudo o que eu não fiz quando vidente. E nessa trajetória surgiu o Henrique, o Henrique Lex, que é meu professor. Quando tu fala, Josi, a gente acompanha algumas fotos tuas da tua carreira, né? Ai, que lindo. Espero que gostem. O meu professor e mestre, Henrique Lex, que dá aula no Teresópolis Tênis Clube, o qual ele é, como eu vou dizer, um vitorioso também comigo, né? Por me aceitar e me amparar lá, de uma forma que outras pessoas não teriam coragem de aceitar uma pessoa com deficiência para ensinar desde o zero. Porque eu, como cega total, tenho que aprender diferente dos outros alunos que enxergam. E ele abraçou isso com o maior carinho. De que forma tu aprende, tu diz, de forma diferente? Por que diferente? Porque eu ainda não entro na passarela sozinha. Isso é um sonho tanto meu quanto dele, de entrar na passarela. E é muito difícil, gente, pela minha situação de ser cega total. Mas nada para Deus é impossível. Então, nós estamos treinando. No início, eu entrava de braço com um colega ou com uma colega modelo. Algumas aulas atrás, nós já estamos desfilando com os meus colegas ao meu lado, sem me conduzir com o braço e sim me auxiliando. No último ensaio que eu tive, última aula, eu entrei com cinco colegas. Um no meu lado direito, um no lado esquerdo e três atrás de mim. E foi emocionante, gente. Emocionante, acho que tanto para mim quanto para os meus colegas que vibraram, me aplaudiram, assoviaram e gritaram. Quando eu consegui entrar na passarela, fazer a parada, fazer o giro no salto. Detalhe. E nós mulheres sabemos o quanto é difícil, né? Exato, mas não é que nem ele diz, não é porque tu é cega que tu não vai fazer o que os outros fazem. E é isso que eu me orgulho de ser aluna dele. Porque ele me trata como pessoa, entre aspas, normal. Até porque eu me acho normal, mas várias pessoas não nos acham, né, Mari? Desculpa, Mariana. Infelizmente, ainda existe isso, né, Josi? Exato. E lá é incrível o carinho que ele tem pelos alunos, ele é rígido, é. Mas isso eu vou levar para mim até eu conseguir conquistar esse, digamos, sonho e vir a trabalhar como modelo. Que esse é o meu objetivo agora. Tanto que eu já tenho cadastro em uma agência de Porto Alegre, a Radar, a qual eu ainda não fui chamada. Eu acredito que eu tenho capacidade. Com certeza. Assim como... É. Assim como os meus colegas e acredito que até o mestre, porque senão eu ainda não estaria ainda com eles. E até o fato de tu comentar que o professor é rígido, Josi, não é um problema, é uma coisa boa que faz... Que ajuda no teu desenvolvimento, né? Exato. Eu gosto, eu digo para ele que isso é um... É... Como é que eu vou dizer? É bom porque o mercado é rígido. E ele já sendo rígido com a gente, nós vamos estar preparados para depois trabalhar. E é competitivo, vai ser competitivo para ti, para qualquer outro modelo, para qualquer outra pessoa que tente entrar nesse mercado aí, que é tão difícil, né? Com certeza, porque no Brasil temos várias miscigenações. Tem do loiro, ou negro, ou japonês, ou alemão. E não por eu ser cega, mas acho que até atuando sem óculos e sem bengala, acredito, já me disseram que as pessoas não veem que eu não enxergo. Porque até os meus 30 anos eu enxergava. Mas espero que os publicitários tenham coragem, assim como o meu professor e mestre Henrique, de me chamar para fazer uma propaganda, um desfile, quem sabe? E qual é o teu desafio, Josem? O que você quer se especializar? É passarela, é fotografia, é anúncio publicitário? Qual é o teu grande objetivo? Eu gosto de fotografia, mas já estou até pegando gosto pela passarela. Por quê? Porque é mais um desafio. Fotografia é fácil, maquiar é fácil. A pessoa pode ser de um jeito e tu maquiada, bem vestida, fica outra pessoa. E o próprio fato de tu estar na passarela, estar te expondo mais, né? Eu não sei se isso torna o desafio ainda maior, torna ele mais difícil para ti, ou te dá mais gosto ainda pela profissão? Me dá mais gosto. Desafios para mim é tudo. Desde quando eu me deparei com uma pessoa com deficiência que sou, todos os dias para mim é um desafio constante. Levantar da cama é um desafio, porque eu não sei o que pode acontecer comigo na rua. Assim como outras pessoas também não estão livres de coisas acontecerem, para mim eu me torno uma pessoa mais vulnerável. Mas nem por isso eu me tranco dentro de casa ou quero que me tratem como um bibelô. Eu sou ser humano acima de tudo. Com certeza. E ao longo da tua carreira tu já foi conquistando vários títulos, inclusive estás aí com uma faixa de Miss Inclusão Social, é isso? Isso, isso mesmo. Com a faixa e a coroa de Miss... Miss RS Model Inclusão Social, ao qual o organizador é o Edson Feijó. Muito obrigado, Edson, por me escolher. E eu tenho que agradecer, eu não posso deixar de agradecer, a Adriana Tubina pelo presente lindo que ela deu, que está na minha cabeça. Ela fez com as mãos dela, gente. Ela faz o trabalho artesanal maravilhoso. E agradecer por todos que têm acreditado em mim. Assim até como o pessoal do carnaval, que antes desse eu tinha, eu vou ter eternamente o título de Rainha Deficiente Visual do Carnaval. E eu acho que para eles eu também mostrei um pouquinho do que é a pessoa com deficiência e que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. O que representa essas duas faixas na tua vida, nessa tua caminhada? Olha, eu vou tentar não falar como muito pessoal, porque senão eu vou fazer você chorar. E esse não é o meu intuito. O meu intuito é de fazer com que as pessoas fiquem felizes por me ver, conquistando esses espaços aos quais não eram abertos para nós, pessoas com deficiência. Me verem sambar, me verem sorridente, me verem de salto alto, ou até me verem numa passarela desfilando. Eu acredito que isso não é só para mim, é para todos que estão nos vendo. E te vendo lá na passarela do samba, numa grande festa popular, mostrando aí que tu, assim como outras pessoas, está lá participando desse importante momento, que é o carnaval, né, Josi? Exato, exato. Assim como para mim e para os meus filhos se orgulharem da mãe que tem, porque tem pessoas que, quando se pegam com alguma deficiência, se entregam. E isso foi o que eu não fiz, pelo contrário. Hoje eu acredito que eu sou mais vitoriosa do que quando eu enxergava. Tu acaba dando valor para outras conquistas, né? Exato. Teu dia a dia. Como é que é a rotina de uma modelo? Eu sou rígida, mas por eu ser magra por natureza, eu não preciso me cuidar muito com alimentação, claro. Eu não gosto de tomar refrigerante, eu prefiro suco natural. Eu posso me desfrutar com xis e pizza que eu não aconselho para as outras meninas. Nossa, que maravilha. Consegue comer xis e ainda manter a forma. Eu fazia academia de segunda a sexta-feira, todos os dias, uma hora e meia, duas horas por dia. Adoro. Por sinal, agora eu estou meio a deprê porque eu emagreci 4 quilos de massa muscular, porque eu tive que trancar a academia por causa de uma lesão no pé, por batidas repetitivas devido às nossas calçadas maravilhosas. E assim mesmo eu não consegui parar, eu continuo com, desculpa, com o condicionamento físico duas vezes por semana, no set, que eu aconselho para quem quer fazer alguma atividade física, que lá é bárbaro. Lá o espaço é acessível? Mais ou menos. Poderia ser mais? Com certeza. Poderia ser mais, mas nem por isso eu deixo de estar lá. O que ainda falta em termos de adaptação, não só no set, mas em outros lugares? Academias, parques, como é que poderiam ser esses espaços? Na verdade, quando construídos, tem que pensar. Pô, tem pessoa com deficiência que gosta de fazer as mesmas coisas que nós. Por que não fazer acessível? Até acredito que eles teriam mais visibilidade com isso. Porque eles querem, desculpa, pessoas, mas vocês querem lucro. E vocês teriam sim, porque a pessoa com deficiência também gosta de gastar. Já que estamos falando em lucro, em mercado. Com certeza. Então, eu vou ser bem sincera, porque eu gosto de ser direta. Vocês teriam sim, até porque eu gosto de ir ao shopping, eu gosto de passear. E tem lugares que ainda não sabem nos atender. E acessibilidade para nós é tudo, porque eu gosto de fazer compra sozinha. Eu gosto só que me auxilinha. Eu quero determinada coisa, sim. E eles me tragam o que eu quero. Até para chegar nos estabelecimentos, tipo lá no Sete, Eu desço na Érico Veríssimo, atravesso aquela pequena praça E entro na Salvador... Saldanha Marinho, desculpa. A calçada da Saldanha Marinho, desculpa, é horrível. Mas não é por causa disso que eu não vou. É mais um desafio que eu tenho. E eu vou. O que a Josiane nos traz agora é algo realmente muito importante. Porque a gente comenta aqui no Cidadania, É quase um quarto da população brasileira com algum tipo de deficiência. E esses espaços realmente precisam ser pensados para todos, né? Exato. Para todos. Desde o entorno, para chegar no local. A calçada, o ônibus, né? Porque não adianta de nada o Sete ser acessível. E como é que eu vou chegar no Sete? O entorno tem que ser acessível. Eu até posso chegar lá, mas eu vou chegar com o pé torcido. E tu já chegou a fazer academia de ginástica em alguns outros lugares, aqui em Porto Alegre? Fiz. Eu frequento a Academia Central na Marechal Floriano, A qual os instrutores são treinados para receber a pessoa com deficiência. Eles são os amores, por sinal me tratam muito bem. E eu sei que eu sou chata. Gente, eu sei. Eu sei que eu sou chata e sou exigente. Por quê? Porque eu estou pagando igual. Eu não tenho desconto. Eu pago igual às outras pessoas. Então, o mínimo é que eles tenham que me atender devido às minhas necessidades. E se uma vez aberto para a pessoa com deficiência, eles têm que nos dar o auxílio e o apoio que a gente precisa. E como é que é o atendimento lá? Então, lá tu recebe as adaptações necessárias para os exercícios, para as aulas? Exato. Eles me conduzem a cada aparelho para que eu não me bata. Me explicam, esse é o aparelho tal, porque a gente tem memória muito boa, né, Mariana? Com certeza. Eles falam o nome do aparelho. Ah, Josi, lembra desse aparelho? Esse é o aparelho tal. E botam a minha mão no aparelho onde eu vou sentar. Ali eu já sei como eu tenho que sentar, se tem obstáculo aéreo, obstáculo terreno, para que eu possa me sentar. Se eles veem que eu vou me bater, eles veem e me auxiliam. E ficam cuidando. Josi, tu já fez tal série. Tu está em qual série? Para ver se eu não vou me passar ou se eu estou fazendo a menos. Porque o nosso, como é que eu vou dizer? A nossa ficha é de pessoa normal. Vamos fazer os exercícios para qual tu quer. E eu não queria emagrecer, eu queria massa muscular. E eu conquistei 4 quilos de massa muscular. Eu fiquei muito feliz. Nossa, consegui um bom resultado. Muito feliz. Josiane, a gente logo, logo continua conversando, porque agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos.